Música Ai, Estela Olha, galera A Maria Clara tá nos cuidados da enfermeira aqui É o que? O vulgo Fernanda Como é? O vulgo Fernanda O vulgo Fernanda E eu tô mole E essa cara é brava Au Ai, mãe, eu te acoloro bobo Por que isso? Eu não vou fazer de ficar Saber aqui a porcentagem das fotos que eu tiro Porque eu não ando recebendo Mas é obrigação sua Tipo, essas fotos que eu peço Quando você pede pra eu tirar a foto sua, eu tiro Olha como a Fernanda tá até agora Com o negócio do bronze Olha como eu tô vestida Ela vai ficar até uma Uma hora da manhã com isso aqui Sem tomar banho Eu achei isso aqui a tua cara Meu Deus, me manda É eu, hein Olha a hora que a Fernanda me acorda Olha a hora que a Fernanda me acorda Era pra ela ter me colocado no braço Me levado E assim tava E assim tava Toup Tchau. Tchau.